Boa noite, o povo está aqui presente, boa noite o nosso prefeito, no nome dele eu saldo toda a mesa, vou saudar a presidente, no nome dos nossos vereadores e vereadoras, saudar todo o secretário que está aqui, no nome de Dona Iremi, e saudar também meu amigo que veio apresentar, meu amigo José Batiota, que é um pozinho, que está aqui, quero dizer a vocês, é uma alegria, é uma alegria a gente estar aqui, nesse meio de povo, todos artistas, tudo alegre, tudo das terras de solidão, não vem nem uma banda de fora hoje, é tudo de solidão, graças a Deus, eu só quero dizer a vocês, continue a vida de vocês, que a gente vai batalhando, o prefeito também está aí para batalhar mais coisas que vai vir, ele é trabalhador, manda, não é porque eu estou na presença dele não, mas que ele é trabalhador, não é o desfazente dos outros que passaram, mas que nesse daqui, nesse prefeito daqui vai ficar na história, por causa que vai dar trabalho, vai dar trabalho, um prefeito fazer as coisas que esse daqui fez, pode até arremetar um pouquinho, mas que nem ele, é difícil, queria agradecer a todos vocês, meus filhos, minhas filhas, meu neto, um bocado deles que estão aí na banda tocando, agradecer a todos vocês, que Deus ilumine o caminho em todos vocês, e um feliz natal, e um feliz ano novo, até o ano que vem, se Deus quiser, Nossa Senhora.